Deixa eu ver o meu texto aqui Fala Filipão Cara, esse treco do YouTube eu não consigo ficar nas duas telas ao mesmo tempo Mas vou fazer aqui a análise das top 10 e depois vai ficar gravado Pessoal que foi ver gravado, eu não sei como vai ficar o início, né? Espero que esteja de boa Ethereum, primeira moeda aqui fora Bitcoin É, vou fazer do Bitcoin também A gente viu uma subida muito forte da Ethereum E inclusive ela pode até continuar subindo, tá? Mas eu creio que ela pode dar um recuo aqui pros 32 mil Satoshi Que é esse suporte no semanal, que é muito forte E se você for ver, ó O gráfico diário dela Indica uma leve correção E esse é o suportezinho que eu destaquei Então Ethereum pode fazer esse movimento aqui Subir E depois Subir E essa distância aqui tem 16% Então, ou seja, pode vir a ser um bom trade Até aqui Até aqui já seria uma boa compra Mas eu não gosto de comprar longe do suporte Tem uma distância de 4% aí pro suporte E a gente pode, né? Depois buscar essa relação aqui De retorno muito boa Por sinal Falar do Bitcoin que eu não falei Hoje é um dia de porrada, né? No Bitcoin tá subindo Em direção ao topo anterior E Assim Ele tem essa resistência aqui E não há um padrão claro de compra Por mais que exista uma tendência de alta Aqui Eu não vejo nada que te faça comprar, né? Quando nós compramos aqui Ou Felipe Você que tá no VIP A gente comprou aqui Porque aqui era uma zona muito boa Aqui você vê que o nosso stop é ridículo E Quem comprou aqui já tá com lucro de De dez por cento Então assim É uma compra muito estratégica Mas eu não vejo nenhum lugar pra comprar agora Porque Ah tá, mas pode subir E romper esse topo aqui Pode Mas o seu stop Não tá claro aqui O seu stop aqui embaixo O seu stop tá muito caro Aqui ó Muito caro Então Não é um bom momento Pra você entrar no Bitcoin agora A não ser quem pensa no No longo prazo e tal Mas fora isso Não é uma boa compra agora Eu sei que eu tô sumido, né? Eu fiquei mal tempão sem fazer live Então Então É normal É Eu preciso meio que começar Pra ficar fazendo frequentemente A ideia É fazer todo dia E a minha ideia É fazer pela manhã Mais cedo Mas eu tenho que me disciplinar Pra fazer isso daí Então Resumindo Até então Bitcoin Não compraria agora Por mais que a gente esteja Em tendência de alta Ethereum Vai dar um Recurozinho E pode Subir mais de 16% Então De olho na Ethereum Vou até deixar uma ordem de compra passiva lá Pra quem tá no VIP E a gente vai tentar fazer esse trade aí Ripple Ripple Será que eu tô Eu venho falado pra vocês Inclusive Que As altcoins vão ter uma boa temporada Não sei se vai ser esse mês ou próximo Mas Tá assim Tá bem no limiar da gente ter uma altison forte Pessoal que tá na live Se puder deixar um comentário aí Se tá Se o som tá legal Se a imagem tá legal Que eu tô experimentando Né? Esse OBS Studio Ainda não sou Crack nisso não Pra mim No meu tempo era mais fácil Né? Era só Falar no Facebook Bitcoin Cash é a próxima moeda Bitcoin Cash cara Ela é uma moeda que ainda não voltou a subir Mas que assim Que É muito tradicional Tem um projeto E eu creio que ela sim Vai voltar a subir em breve Se a gente for ver no semanal O semanal já tá dando compra Então assim Quem quiser Né? Fazer o buy and hold Comprar e esquecer Esse projeto aqui É Já pode Porque eu sinceramente vejo o stop aqui Qual seria o stop de Bitcoin Cash? Cara Eu deixaria no mínimo uns 25% aí de stop Porque o teu alvo É aqui ó Aqui em cima Deixa eu ver se tem algum histórico de Bitcoin Cash Mais longo Aqui ó Tu vê esses alvos aqui são gigantes Então Bitcoin Cash ele pode fazer Ele tem um potencial de crescimento muito forte Então pra mim É Bitcoin Cash segue sendo uma boa moeda pra hold Tá no nível de suporte histórico aqui ó Aqui você vê perfeitamente que há um nível claro De Das As demarcações Então Ou seja Comprar aqui E subir Esses níveis com A criptomoeda É muito bom É Bitcoin SV Nem tem na Binance né Esse Bitcoin Cash SV Nem se qual ticket sinceramente É É Essa moeda é muito especulativa Mas eu vou fazer a análise do gráfico dela aqui agora Estou marcando aqui os níveis de suporte e resistência horizontais Taço Como que você marca esses níveis? Então Aqui de cara ó Topuzão Topo eu já marco porque É É algo bem relevante Depois aqui você vê que ele bate aqui ó Um, dois, três, quatro, cinco vezes aqui direto Então aqui também é um nível de resistência E aqui também é um nível de suporte Por que aqui? Aqui ele é suporte, suporte E aqui vira resistência E aqui vira suporte Ou seja Essa linha aqui é bem relevante Lembrando que esses são suporte do semanal tá? Não é do Do quatro horas Ou diário Até por isso que eu gosto de fazer mais forte No gráfico diário eu não vejo nada pra essa moeda Por que? Abaixo das médias É Não há nenhuma configuração autista Eu só pensaria em compra se passasse aqui pra cima O ideal seria Essas médias se juntarem Tá? E depois eu E vir subindo com esse ativo É Litecoin Tô vendo todas no par BTC Tá? Vocês querem alguma no par dólar? Que eu sempre sou pro BTC Mas eu posso fazer no par dólar também Lógico aqui tá Que eu chamo de afunilado Por que? Ele tá acima de três médias minhas de curto prazo Que é cem, vinte e cinquenta E tá abaixo aqui das duas de duzentos Que são a exponencial e a aritmética Então eu Um tipo de trade seria comprar aqui e buscar pra cá Então daria tipo Nove por cento Meu stop aqui seria se ele passasse pra baixo Então assim É um bom trade Por que que é um bom trade? É um setup dois pra um Ou seja Eu tenho duas Meu alvo é duas vezes maior que meu risco Então já é algo que eu gosto de operar Eu só não gosto de operar essa configuração aqui Porque eu sinto muito pressionado Mas seria sim um trade válido Pra quem gosta de ser mais agressivos E fazer mais três Comprar aqui Pra buscar Esse nível aqui MFT Tu saiu dela não ô Ô Felipe Naquele pump lá Cardano Já vou ver a Da MFT A Cardano Ela tá no nível de suporte muito bom Não pela visão do diário Mas pela visão do semanal Então se você for ver O semanal Dela Assim Tá muito bonito Porque ela já passou por cima de todas as médias Ela tá em cima de um suporte horizontal E em cima das médias Entendeu? Então Porra Pra mim Cardano tá Numa configuração assim Ultra bullish Ultra comprador Por que? Porque aqui Vai ser Ô caralho Aqui vai ser Uma zona De bom suporte Aqui ó Zona de bom suporte Tá? E O preço tende a segurar aqui E buscar pra cá Até mais que isso E Lembrando Os níveis horizontais Pra mim são assim Muito importantes Tá? Se você for ver Aqui Ele meio que segura Ele é um suporte Mais rompe cai E aqui ele tenta subir E falha Então Pra mim esse ponto aqui é bem relevante E como eu faço o swing trade Eu não vejo o tipo gráfico de uma hora Pra mim eu vejo só diário O semanal diário e quatro horas O semanal assim Eu tô vendo mais o semanal hoje Porque ele tá muito forte Eu tô vendo que as altas estão Tão tentando meio que virar pra alto No quatro horas Pra mim ele não tá dando compra Tá? Travou? Ué? Caiu? Ué? 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 Parou aqui? Não sei se Eu tô ao vivo ainda galera Pra mim não tá mais Deixa eu ver aqui Pra mim meu vídeo parou Porra Olha o que aconteceu É Enfim Eu acho que tá ao vivo Ah tá Porque pra mim parou Que doideira Enfim É Caralho Que merda Beleza A Cardano pra mim Não tá dando compra no quatro horas Mas o diário e semanal É Ficou bom Tá tipo Tá positivo É Falar da Binance E já falo da MFT do Do Felipe A Binance põe pra mim tá muito forte já De novo Ela tá tentando buscar Esses níveis aqui Tá num bom suporte Tá Por que que é um bom suporte? Porque Ela tá acima de todas as médias Bem acima Da 200 Que é muito importante pro preço E cara O potencial dela de subir É tudo isso aqui ó Ó Pode deixar rolar Então pra quem gosta de fazer um Um Buy and hold Esses níveis são os níveis De atenção Com relação ao preço Ou seja Se pode meio que ir vendendo parte nesses níveis Aqui Mas É Ela pode explodir Lembrando que Se a gente tiver uma Out season Isso aqui explode Mas Como trade Esses são os alvos Ó Esse alvo aqui Esse alvo aqui E esse alvo aqui Seriam os três alvos Como hold Dá pra deixar até O talo É Fala pessoal Desculpa aí a confusão Que pra mim ficou preto a parada Não sei o que aconteceu Bem E Shine Link Shine Link pra mim Não é uma moeda pra comprar agora É Porque ela já esticou Absurdamente Que está no topo histórico ali É Tu vê que essas Demarcações são muito fortes Ó Ela meio que É Segurou nos níveis De Fibonacci Feito Esse foi o primeiro movimento dela Tá? Essa onda aqui ó Essa onda aqui deixa eu pôr no quatro horas Essa onda aqui foi o primeiro movimento dela Daqui Eu traço O Fibonacci E tu vê que ela retrai Nem chega A bater cinquenta por cento Ela só retrai trinta e oito por cento do movimento Bate a primeira projeção de Fibonacci Depois bate a segunda projeção de Fibonacci Então Assim De livro esse três A gente fez só o primeiro tá Porque eu Eu tava esperando meio que voltar E não voltou no cinquenta até meia um ponto oito Então pra mim Não é Uma compra válida Tá? E aí O preço Foi embora Agora e eu prefiro não entrar aqui Aonde que eu taço compraria aqui? Eu comprei aqui ó Bem Aqui Por quê? Porque as médias estão se curvando pra subir Então eu poderia pensar em comprar aí Mas eu não gosto muito de comprar moedas que estão esticadas Entendeu? Eu prefiro comprar coisas mais conservadoras Mas tá bonito Confesso que tá bonito Falar da Ius aí Depois falar Do Da MFT Que o Felipe pediu Se alguém quiser pedir mais alguma coisa Olha a agulhada que a Ius deu na Olha isso Cara essa aqui é uma chance de comprar absurda Eu assim Quando eu vejo isso me dá uma ânsia De eu não deixar uma ordem de compra passiva aí Então dica pro pessoal Sempre deixem uma ordem de compra lá embaixo Que vai e que pega Óbvio que você não pode arriscar muito Porque vai e que pega e afunda lá pra Pra quase zero Entendeu? Tipo Se você for ver Assim Essa aqui também pra mim não tem nada tá? Ius pra mim vai ficar em tendência de baixa até Outubro provavelmente Então eu só vou olhar pra Ius na compra Lá pro outubro Então aqui pelo gráfico você consegue ver que você consegue Tem uma previsão boa de quando você pode fazer um trade no ativo MFT que pediram MFT No par BTC ela tá em tendência de alta mas a tendência é segurar aqui ó E depois E depois No semanal não tá bonito ainda mas a tendência é segurar aqui No dólar No dólar No par dólar ela deu uma explosão bateu na máxima histórica dela na balance e assim não há nada de parâmetro aqui porque ela tá na máxima histórica quando tá na máxima histórica não tem padrão de referência aí pra nada entendeu? Entendeu? Mas aqui você vê que em dólar ela já retraiu 50% e ou seja se fosse só por Fibonacci essa aqui é a zona de compra tá e aqui seria seriam os alvos mas eu não gosto de operar assim não sinceramente Não seria um três que eu daria mas esses são os alvos desse desse projeto em si mas eu taço não entraria nesse trade então Felipe eu não não mexeria mais nessa moeda por exemplo você tá em dólar entendeu? Se você vai buscar dez por cento vinte por cento você pode buscar em qualquer projeto E não não tem que ir nessa então eu vou no trade da rvn o sdt Raven coin O cara não para o sdt ela tá começando a ficar bonita no diário isso é bem importante esses são os níveis ó de atenção no diário deixa eu vou só E aí deixa eu ver no semanal como é que tá no semanal tá bem positivo pra alto inclusive deixa eu ver o par BTC no semanal tá é é deixa eu ver se eu fizer isso aqui talvez não fale um adzinho ainda nada morta suportezinho horizontal mas assim para BTC ainda sem sinal tá de de alta eu prefiro comprar uma moeda no par dólar quando o par BTC dela tá de alta e no momento não tá então mais ela tá sendo puxada pela subida do preço do Bitcoin mas aqui é meio que um suporte para ela não operaria essa moeda xrp a gente só viu ali por novo no par do Bitcoin primeiro e no par dólar E aí E aí olha só a moeda tá mais próxima das médias e tu vê aqui que essa boletilidade essa boletilidade para mim eu não gosto ó eu prefiro comprar aqui ó em 0.22 cent de dólar de tether no caso né para depois pensar em subir com ela então então eu não compraria por estar extremamente descolada das médias tem mais alguma ziu e as mim pediu ziu e aí e aí ziu deu aquela explodida né aqui você vê quando cruzou a média ela foi embora tipo em ondas é deixa eu pegar a figura do artesinho dela aqui deixa eu ver e isso aqui que era uma boa compra meu aqui é retração nível áurea né do do Fibonacci meio 1.8 e a projeção dela seria subir isso aqui tudo mas eu não faço trade só por Fibonacci tá eu nunca vou fazer um trade entrando só por Fibonacci eu tenho que juntar vários fatores gráficos e técnicos para poder definir por comprar uma coisa uma coisa que eu gosto de fazer sim é comprar na média 200 então se eu tivesse comprar daqui ó já estaria com aqui que bizarro tá 14% já só que tá em tendência de alta assim tá só que eu não vejo um certo claro de compra eu não vejo é uma situação clara de compra para mim se ela romper aqui aqui é é não cadê e para mim o negócio enfim se ela conseguir romper se ela conseguir romper assim a gente consegue ter esse aqui seria o primeiro alvo, esse o segundo esse o terceiro, quem quiser rodar, daria para trazer para cá mas assim, de longe não é a melhor moeda que a gente viu hoje, a melhor moeda que a gente viu hoje, a Bitcoin cash está boa para hold a Ethereum está boa, se ela recuar um pouquinho, e Ripple também elas estão bem melhores que essa essa última aí que é a Zill para mim, não está interessante porque não há nenhuma configuração a Binance, a Binance para mim está muito boa, só para constar a Binance para mim é a melhor que está para comprar hoje e deixar rolar no trade tá bom galera, me diz aí se mais alguma pedido a ideia é fazer sempre essa live umas 10 horas ou antes, mas eu não sou muito de levantar antes das 10 e eu fiz isso hoje sim para me forçar e até que bateu 10 pessoas assim, do nada, tá bom achei interessante sim me fala se quiserem mais alguma coisa eu vou esperar dois minutinhos senão eu fecho vai ficar gravado aqui no YouTube e vocês podem ver depois também né ó, a Bitcoin está rufando já de novo deixa eu ver se é uma coisa também que eu estou em um outro trade aqui no Forex Euro, dólar não, tá, tá de boa mas é isso vocês então então galera, é isso obrigado aí pela presença na live espero que vocês tenham curtido essa foi meio que improvisada mas a próxima vai ser no horário certinho pretendo fazer e divulgar para vocês antes tá bom? um abraço ah não você quer Ethereum? deixa eu fazer Ethereum pra mim, ó Ethereum, USD não gosto assim assim pra mim tá uma distância absurda da média não gosto pode continuar subindo? pode mas eu não gosto de operar esse treco desse jeito não tá bom? o Marcelo um abraço queijo LTC LTC eu compraria aqui LTC eu compraria entre 53 e 50 dólares pra mim seria a zona de compra aí melhor pra LTC e daria pra subir até 83 com o primeiro alvo em 64 aqui, ó daria pra fazer isso daqui daria pra comprar aqui vindo até aqui alvo 1 alvo 2 aqui em cima esses meus dois alvos aí pra pra essa moeda pra essa moeda tá bom? fechei que vou almoçar agora eu não sei como é que fecha valeu galera tchau tchau não sei como é que eu fecho não sei como é que eu fecho here we go não sei como é que me tchau 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 tchau